Nicodemos nos diz a Bíblia, o Novo Testamento que ele era amigo de Jesus é desses amigos que ficam de longe olhando para ver o que acontece amizade realmente aquela amizade é quando a gente mais precisa ele está perto essa que é a verdadeira amizade amigos eu costumo dizer que eu tenho muitos conhecidos mas amigos são poucos porque amigo é aquele que não pergunta amigo é aquele que compreende Jesus falou para Nicodemos é preciso que você nasça para o alto às vezes a gente passa sobre as palavras do Cristo e não percebe Jesus estava tramando a atenção dele porque ele era o mestre naquela época mestre era aquela pessoa que a gente podia chegar e conversar e perguntar e que ele tinha a resposta ele não tinha essa resposta o que é nascer do alto ele não tinha ele vem com argumentação ridícula mas como eu posso nascer de novo não entendeu nascer para o alto significa entender as palavras do divino entender o que é o divino porque são duas linguagens diferentes são dois nascimentos diferentes nós nascemos para esse mundo e Deus espera que a gente nasça para a igreja divina nós nascemos para a igreja humana somos batizados tem festa em casa bolinho e depois à medida que a vida vai nos consumindo Jesus quer que a gente nasça de novo por aquilo que o céu está querendo dizer conosco e ele continua você é mestre da lei você devia conhecer isso como é que você pode ensinar o que é Deus se você mesmo não conhece Deus é preciso nascer para o alto é preciso deixar essas picuinhas da vida é preciso desconsiderar uma infinidade de coisas humanas para a gente considerar uma coisa divina é isso que Jesus quer dizer para Nicodemus e Nicodemus a Bíblia não fala se ele entendeu você não entendeu a Bíblia não especifica se Nicodemus entrou no mérito das palavras do Cristo deixou para a gente discernir o que era Nicodemus Nicodemus a palavra o nome de Nicodemus ele está envolto em todos nós é uma coisa é uma coisa diluída em toda humanidade nós falamos demais as línguas daqui nós sabemos se está perdendo se não está nós sabemos se nós vamos fazer uma viagem em Miami ou se não vai nós sabemos se o padre é santo se não é nós sabemos se o papa deve ou não deve mas aquilo que é preciso a essência das coisas do alto na maioria das vezes a gente ignora ignora nós começamos a colocar as nossas razões na frente nós começamos a colocar os nossos talvez na frente nós damos primeiro lugar nas nossas incertezas eu escuto muita pessoa falar comigo assim eu ouvi falar que ué você ouviu falar e o teu discernimento o teu discernimento para nascer das coisas do alto o que é isso Jesus antes de ser Deus ele quis ser homem mas ele quis ser um homem inteligente aquela parte divina do Cristo não abandonou ele não então naquela humanidade do Cristo ele via nossas imperfeições nossos problemas parece que nesse domingo agora era o domingo da misericórdia divina né que misericórdia é essa Jesus entende os nossos problemas Jesus sabe que nós pecamos e tornamos a pecar mas quem o primeiro a saber das coisas do nosso perdão somos nós mesmo examinando as coisas do alto nem sempre a razão tem razão mas sempre a sensibilidade divina é correta então foi por isso que Jesus falou para Nicodemus Nicodemus é preciso nascer do alto e depois ele vem com um exemplo muito bonito o Espírito Santo quer dizer o Espírito de Deus aquela chama vivificadora de Deus ela vai onde quer ela não está preocupada com o andamento dos nossos pecados ela está preocupada com o que nós fazemos com os nossos pecados Deus não vai consertar nossa vida de jeito nenhum quem conserta nossa vida são os nossos propósitos a confissão nos ajuda mas se nós não nascemos para o alto como diz Jesus não adianta a confissão não adianta nada porque nós estaremos jogando pernas aos porcos não daremos nada você é mestre da lei de Nicodemus e você não sabe disso era para saber né então fica o meu recado de hoje vamos examinar as nossas consciências e vamos perceber se nós estamos nascendo por o alto ou nós estamos fazendo velório de nós mesmos às vezes a gente vive num eterno velório às vezes a gente vive numa mortandade racionalmente infantil e Jesus não quer isso Jesus era o maior psicólogo que passou na terra vamos nascer no alto que eu tenho certeza que muita coisa vai correr bem tá bom então fica o meu recado de hoje simples mais seguro que eu tenho